O céu chamou a atenção. Aos poucos, entre as nuvens, é possível ver o formato e o brilho. Quem assistia a cena se assustou. Ah, que medo! Olha ali, olha ali! O flagrante foi feito por estas crianças que brincavam num quintal na cidade de Três Pontas, região sul de Minas Gerais. Aí eu olhei para o céu assim, vi uma coisa estranha, aí eu fiquei com medo e emocionada. Não parece um helicóptero, nem muito menos um avião. Existem algumas hipóteses para explicar a presença de objetos voadores no céu. E uma delas tem a ver com a previsão do tempo. Nós convidamos o meteorologista Lúcio de Souza para analisar as imagens. Ele explica que há dois tipos de balões usados para medir a umidade relativa do ar, a pressão atmosférica e as temperaturas. Um, você solta e ele vai direto perfilando toda a troposfera. E o outro, o balão cativo, ele fica preso, né, ao nylon ou a uma corda, dependendo da altura que você vai colocar o balão cativo, ele fica mais parado. As imagens também chamaram a atenção de estudiosos em ufologia. De todas as hipóteses que nós consideramos, e a ufologia faz isso, analisa hipótese por hipótese e vai excluindo. Sobraram a possibilidade de ser um balão recreacional ou um disco voador efetivamente.